A disponibilidade do produto que você mais gosta na prateleira do supermercado, a linha direta de ônibus que leva você até o seu trabalho, ou aquela encomenda feita pela internet que chega até sua casa em poucos dias. Sem que a gente perceba, o transporte e a logística estão presentes nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Estudos desse tipo são realizados pelo Grupo de Aplicação e Pesquisa em Engenharia de Transporte e Logística, o GAP-TL, que está localizado no Centro Tecnológico de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina. O grupo é formado por estudantes que desejam ter experiências diferenciadas durante sua graduação e um contato mais direto com o mercado de trabalho, atuando em projetos de pesquisa, ensino e extensão na área de transporte e logística. O GAP-TL foi criado em outubro de 2016 e já atuou em projetos de gestão de estoques e custos em conjunto com grandes empresas da região, como Paviloche e Biller. Também ministrou um curso de programação para alunos do ensino médio, realizou aplicações de jogos logísticos em escolas e congressos, além de publicar artigos e até ser premiado por isso. O grupo atualmente possui dois projetos em andamento. Um deles está sendo desenvolvido uma maquete interativa de um armazém que mostra como algumas tecnologias são utilizadas em processos logísticos. No outro, os estudantes estão trabalhando para identificar os potenciais pontos de disseminação da COVID-19 no campus da universidade através de simulações baseadas em agentes. De maneira geral, a atuação do GAP-TL é voltada para temas como redução de custos, distribuição e previsão de demanda de produtos, otimização de processos e estudo de softwares para simulação de cenários reais. São esses projetos e atividades, como os desenvolvidos pelo grupo, que contribuem para que aquele produto que você deseja comprar esteja disponível no lugar certo, na hora certa e a um preço justo, te proporcionando uma experiência positiva. Quer conhecer mais sobre nossos projetos e atividades? Acesse nossas redes sociais ou entre em contato através do nosso e-mail. Até a próxima!